Entre as skins mais raras do CSGO estão as Blue Gems Skins que são Casey Hardenage, porém tem uma quantidade muito grande de azul E sem dúvida que as duas skins mais populares com essas cores Blue Gems São aí as Fakas Karambit e as AKs Mais especificamente AK Casey Hardenage 661 Ou então Scar Pattern, o padrão que tem aí uma cicatriz no Playside E o resto basicamente totalmente azul Essa aqui galera, AK661, é sem dúvidas a mais desejada entre os colecionadores de skins de CSGO E acabou de nascer uma nova AK Blue Gem Muito, mas muito rara Acabou de ser dropada uma das skins mais raras do CSGO agora galera, nesse mês Na realidade foi ontem isso mano, um dia atrás Eu vou contar tudo pra vocês Dessa nova skin de mais de meio milhão de reais que um colecionador chinês acabou de conseguir Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena Agora temos o K-Drop Uou, que boa K-Drop, skin caro é mais simples do que pensas Os colecionadores chineses, eles são muito empenhados em investimentos Quando se trata aí de skins de CSGO E esse colecionador aqui da China, o Aizor, acabou de tirar a sorte grande Não foi abrindo uma caixa, na realidade foi num contrato de troca Onde ele colocou diversas skins e conseguiu uma AK Casey Hardenage no contrato Porém, não foi qualquer AK que ele conseguiu Entre todos os mil patterns que existem pra AK Casey Hardenage Esse cara conseguiu galera, ele conseguiu a 661 Galera, estamos falando de uma chance de um em mil, tá ligado? Na realidade, pra isso que ia acontecer, ainda a gente tem que colocar na conta A chance de cair a AK Casey Hardenage no contrato né Teve um cara que se arriscou aqui a fazer a conta da probabilidade real Desse chinês de dropar essa AK 661 E a conta dele aqui deu 0.0002143% Ou seja, usando as skins ali que ele colocou no contrato Ele teria 21% para dropar uma AK Casey Hardenage E um em mil chances, que seria 0.1% Pra essa AK ser 661 Pra conseguir a AK Casey Hardenage, ele usou essas skins aqui ó A USP Darkwater e a M4-1S Darkwater fazem parte da coleção aí da AK Casey Hardenage E pelo que eu tô vendo aqui, ele colocou duas M4 e uma USP Então na realidade a chance dele pegar uma AK Casey Hardenage Era de menos de 30%, velho Porque além de conseguir a Casey Hardenage Também poderia estar dropando a Desert Eagle Hypnotic Que é também aí dessa caixa Então o cara acertou em cheio, mano Ele dropou a arma certa Com o better certo E o mais louco de tudo O float dessa skin Tamo falando de uma AK 661 Factory New, galera Uma de oito que existem no mundo, velho Essa skin é muito lendária Não tô acreditando que esse cara da China conseguiu dropar ela Sem mais nem menos, assim, fazendo um contrato de troca Se a gente analisa aqui a data base do CSGO Ela é a oitava AK Casey Hardenage 661 do ranking, tá? Realmente foi um dia atrás esse craft E a gente percebe aqui que a que tá na posição 9 Já tem o float Minimalware Ou seja, ele conseguiu a pior Factory New Só que ao mesmo tempo isso é fantástico Porque existem só oito no mundo Sendo que dessas oito tem algumas que tem adesivos Como é o caso dessas duas aqui que tem quatro Titans Temos uma outra AK 661 Factory New com quatro dignitas Outra com quatro Titans não holográficos E uma que tem dois Titans holográficos Agora, se a gente parar pra analisar A número 2, que tá no inventário do Max Skillet Tá banida Então, oito menos um Já vão pra apenas sete disponíveis E levando em conta que todas as outras têm adesivos Na realidade, a AK dele é praticamente única Só vão existir duas AKs 661 hoje disponíveis pra troca Sem nenhum adesivo Essa que acabou de ser dropada Float 0.06 E a 0.01 que tem o menor float do mundo Mas assim, sério Vamos falar agora de preços, tá? Vamos calcular quanto que ele gastou Pra fazer esse contrato de troca E vamos analisar hoje o mercado das Blue Jams Pra gente saber certinho Qual deveria ser o preço de mercado dessa skin Se ele decidisse vender ela hoje Bom, vamos lá Ele usou uma da 5-7 só cabecinha Bears and Cherries Essa daqui tá em torno de 105 reais Ele usou duas M4-1S Dark Water Cada uma custando 250 reais Uma USP Dark Water Também perto aí de 250 reais E pra finalizar aqui o Craft A gente tá vendo seis C2000 Amber Fade Cada uma próxima aí de 50 reais O que dá um total de apenas 1.155 reais Pra craftar essa skin aqui, galera Que eu vou contar pra vocês o preço dela Bom, levando em conta que No primeiro dia desse mês de agora Uma outra 661 Com float um pouco pior Foi vendida por 290 mil reais Aqui no mercado de skins da China, né? Podemos checar aqui, galera Que se trata de uma 661 Com três Titans não holográficos E um iBipower na madeira Com float aí minimal wear Essa é a última venda que a gente pode ter aí Acesso às informações, né? 60 mil dólares Ocorre um pouco de overpay aqui Devido aos adesivos, né? Então podemos considerar Que essa skin sem adesivos Deva valer aí no float minimal wear De 58 a 59 mil dólares Mas se a gente for tentar achar Alguma case hardnet 661 Factor new à venda, galera A mais barata Tá saindo por 1 milhão Claro que esse é o preço de listagem Do item Não necessariamente Esse é o preço final Mas hoje no mercado chinês A K661 igual essa Factor new mais barata Tá anunciada por 1 milhão de reais Porém algum tempo atrás Foi vendida uma parecida com essa Perto de meio milhão Não lembro ao certo a conversão Que tava rolando naquela época Mas muitos falaram que o preço Tava errado Tava abaixo do mercado Então provavelmente, galera Essa skin possa chegar a custar Até uns 130 mil dólares Talvez até 150 mil dólares Tudo depende do mercado E se tem algum interessado Realmente é um nicho Muito, muito pequeno Os colecionadores que gostam De blue gems Que custam mais mil e não de reais Mas acho que Podemos afirmar aqui Que o valor de mercado Deve girar em torno de 600 650 mil reais Pra essa skin aqui Sinceramente Eu tô interessado Eu tô interessado nela Tu quer saber? Não vamos perder tempo Vou seguir o chinês Vou mandar um convite Aqui na Steam Quero saber qual que é o preço Vou comprar Não sei Podemos pensar a respeito Mas como eu acabei De comprar essa AK661 Na verdade eu nem peguei ela ainda O drop da Fúria Tá jogando aí com ela E eu deixei lá no inventário dele Então assim Eu não sei, tá ligado? Teria que liquidar Essa skin aqui Pra fazer sentido Eu comprar uma outra AK661 Mas mandando a real mesmo Vai, já que a gente Tá falando de skins O meu sonho Era ter essa skin Essa 661 Mas com 4 titans Tá ligado? No estilo da minha VUCA Mano Seria muito legal Tá ligado? Tô pensando, tô pensando Galera Eu sei alguns colecionadores Que tem essa skin São pouquíssimas no mundo Tão falando de 10 unidades Sendo que uma delas Tá banida ainda Então eu vou pensar Mas de qualquer forma Parabéns pra esse chinês aí Que craftou uma 661 Mano Menos de 1.200 reais Se tornaram 600 mil É loucura, né galera? E nesse vídeo indicado Eu quase perdi 5 mil reais Em skins de CSGO Vai lá conferir Que tá muito bacana A gente se vê na próxima Tamo junto, galera Falou!